Pois é, estamos aqui na escola Pingo de Gente, onde tem a quinta-feira literária, esse é o nome, né? Estou aqui com os jovens dos Demolays, vou falar aqui com o Victor. Victor, esse batalhão aqui, o que esses caras estão fazendo aqui, meu irmão? Bem, nós estamos trabalhando basicamente na parte de instrução das crianças, né? Aqui nós montamos um equipamento eletrônico para mostrar para elas jogos, atividades em si E também a gente está ajudando na parte da leitura, ajudando as crianças a ler contos, histórias E a gente está trabalhando mais nessa parte filantrópica da Ordem E como é que eles estão recebendo, a garotada está recebendo isso daí? Olha, a gente não esperava que fosse receber tão bem assim, tanto que tem fila, a fila é grande E cada vez criança brinca, mas quer brincar de novo, então está sendo um trabalho bem bacana Então esse aqui é o espaço mais disputado? Esse está sendo o espaço mais disputado Na leitura também tem bastante, mas aqui criança quando vê alguma coisa eletrônica, alguma coisa diferente, né? Não tem como, ela quer... Joguinho Joguinho, então O que vocês colocaram? Colocaram joguinho e o que mais? Então, a gente colocou um jogo de dança da Xbox que na televisão o boneco vai se mexendo, né? E você tem que ir repetindo os passos Aí basicamente o jogo é esse Aí quem alcança mais pontos vence o jogo E quem de vocês está organizando, que é o coordenador aqui da... O coordenador em si, agora atualmente é o Emanuel, né? Que é o mestre conselheiro do capítulo, que é como se fosse o presidente E quem está coordenando a parte do Xbox é o Emanuel O outro Emanuel O nosso Emanuel É, o Emanuel de vocês Emanuel, vem cá, você tem que... Me fala aí, qual é a satisfação de vocês? Hoje qual é a tua idade? Minha idade é 17 anos hoje Só, cara? Só isso E você? 23 Ele é mais velho? Ele é mais velho Então, amigo, me fala uma coisa Você com essa idade tua aí Vendo essa criminalidade, essa marginalidade em Ariquemes Esse trabalho de vocês, preventivo Qual é a visão de você como jovem? Bom, vou falar um pouquinho sobre a ordem A visão minha que está dentro da ordem O que é a ordem, Muley? Ela é a principal causadora para poder formar líderes Formar o caráter dos meninos Então, o que a gente quer? A gente quer formar líderes para poder evitar essa criminalidade que está acontecendo hoje Hoje todo mundo fala de criminalidade, que tem que ir para a cadeia, que tem isso, que tem aquilo Mas se você não pegar e instruir o jovem Para ele ser um jovem honesto Para instruir um caminho para ele Dar um norte para ele Ele não vai conseguir seguir o caminho correto Depois não adianta querer julgar o homem que não vai dar certo Então, o melhor caminho é instruir enquanto ele é pequeno Para depois fazer um homem de bem Esse é o principal objetivo da ordem, Muley Que a gente pega jovens com 12 a 21 anos É formador de caráter Você sabe que tem com menos idade, com 9 anos, 10 anos Já nesse perdido por aí Infelizmente, a gente vê notícia de tudo ultimamente Mães que estão rejeitando filho Filho que já está... As crianças que já estão roubando Os adultos que estão colocando as crianças para roubar Para não ser preso Isso é um absurdo Infelizmente, o nosso país está precisando muito de gente Que tem cabeça para poder organizar as crianças Para poder ir em escola, fazer palestra Para mostrar o caminho para as crianças Muito bacana essa atividade de vocês Parabéns A gente fica feliz de ver jovens como vocês Que não estão no álcool Não estão nas drogas Não estão dando... Bagunçando com o carro na rua Isso é muito importante E você? Como é que é o seu nome? Marcos Chega aqui, chega aqui Como é o seu nome? Marcos Marcos, qual é a sua idade? Eu tenho 16 Estou fazendo 16 hoje, na verdade Depois que tem aí um vinho na cabeça dele Um trigozinho aí E qual é a sua função nesse negócio aqui? Ah, eu só estou participando só Ajudando... Eu na verdade estava ajudando as crianças ali agora há pouco E tinha outros irmãos lendo para elas Ah, você está fazendo parte da orientação no manuseio do computador, essas coisas ali? Não, aqui quem está coordenando é o Emanuel Não, você está sendo um instrutor deles lá dentro Das crianças Não, eu estou na outra área da literatura Ah, você está na literatura É tanta atividade que eu estou confundindo Mas depois vamos lá, tá? Vou falar agora com os meninos aqui da tecnologia Os mais folgados, né? Os meninos aqui, como é que é o seu nome? João Paulo João Paulo, você está na tecnologia? Isso E o que você está fazendo aí? Bom, é o Emanuel que está coordenando aqui Quando ele sai, alguma coisa assim Eu que me coordeno, assim, as criançadas e tal Está dando apoio, né? Sim E aí, como é a tua expectativa? Ah, está muito legal, né? Nunca participei antes, assim, com tanta criança Muito legal mesmo, elas recebendo a gente E vocês pretendem continuar? Sim Está gostando? Muito Muito legal A gente está vendo, depois vamos filmar as crianças ali Que estão bem na beira, né? Super legal Isso é muito... É, o trabalho filantrópico é bem contínuo É Nosso trabalho filantrópico em si é bem contínuo Tanto que no final de semana passada A gente fez uma doação de 1.200 reais De remédios para o lar dos idosos E hoje a gente está aqui com a Escola Pingo de Gente Futuramente, se tudo der certo A gente vai estar participando de outras feiras literárias também Mostrando para os jovens, né? Fazendo essa educação com eles Isso é muito interessante, né? Agora eu vou fazer o seguinte Vamos fazer algo diferente Vou passar o microfone para você Você que está com a criança rada ali E você tendo mais intimidade com ela O Elvis vai estar filmando E você vai entrevistá-las Beleza? Bora tentar Manda ver Estou aqui com o Vinicius Faz tempo que você está brincando aqui com o pessoal, não está? Ou menos O que você está achando dessa nossa atividade com vocês? Essas brincadeiras? O jogo em si? Legal Está gostando? Estou E já tiveram essa ideia de fazer isso com vocês na escola Ou é a primeira vez que acontece isso? Primeira Primeira E você, como é que é o seu nome? Cauã Cauã, o que você está achando dessa atividade? Muito legal Muito legal Gostaria que tivesse mais vezes e tudo mais Aham Caleb, o que você está achando dessa diversão com os jogos e tudo mais? Estou achando legal essas coisas, sim Você já tinha dançado alguma vez? Aham E como é que você achou dessa dança diferente aí com seus amiguinhos e tudo mais? Achei legal Achei legal? Uhum E você, como é que é o seu nome? Alain Alain, e você? Alain, o que você está achando dessa atividade? Muito maneiro, por causa que tem muita agilidade para a gente ficar brincando E você, já jogou quantas vezes aí mais ou menos? Eu tenho um em casa, acho que umas 25 por aí Então você já é meio que viciado nesse jogo Agora a gente está aqui visitando a parte da tenda literária Outra parte que a gente ficou encarregado Que é a parte da arrecadação de livros e também leitura com as crianças Aqui a gente tem os irmãos que estavam lendo Vou conversar com eles um pouco E perguntar para eles o que eles sentiram Qual foi essa experiência para eles? Como é que foi essa novidade? Bom, não só para a gente Mas como também para as crianças que nós estávamos ajudando aqui a ler E assim como nós aprendemos com elas Elas aprendem conosco E é muito gratificante essa parte filantrópica Bem, é gratificante a gente encontrar jovens como o Victor, como o Emanuel Os Emanuais, né? Estão aqui É uma satisfação a gente ver essa garotada fazendo algo interessante Não estou na rua empinando moto Nem fazendo racha de carro Nem nos botecos, bebendo Mas sim fazer algo diferente Victor, eu fico feliz de ver vocês A gente brincar um pouquinho com vocês E mostrar para os seus pais, para os pais dos seus colegas A importância desse trabalho de vocês Só temos a parabenizá-los E convidá-los, né? Como jovens, a cidade está precisando De um programa jovem lá na Bandeirante, Canal 3, tá? Quero deixar aqui o espaço já aberto Convidá-los a criar um programa jovem lá Tá certo? Se outros canais não deram a oportunidade Nós estamos dando Porque a Bande, Canal 3, LQM, TV Meridional É o canal da cidadania É a prevenção, a vida O zelo, a vida Essa é a nossa preocupação Eu deixo os microfones do nosso programa Para as considerações de vocês Então, primeiro eu gostaria de agradecer A oportunidade que vocês estão divulgando Esse trabalho É bom ver que a mídia, que é de Cambridge Não se preocupa só com Com as coisas ruins que acontecem na nossa cidade Porque a nossa cidade também acontece coisa boa Acontece coisas filantrópicas Ajuda no dia a dia Então é isso Esse é o nosso trabalho da Ordem Moley E estamos aí No que vocês precisarem E agradecer Obrigado a você Valeu Valeu Obrigado a você